E a chuva não atrapalhou a apresentação do DJ Alok na praia de Copacabana. O show do século faz parte das comemorações dos 100 anos do Copacabana Palace. O DJ aproveitou para festejar o aniversário de 32 anos. Durante a apresentação, Alok também prestou uma homenagem ao MC Marcinho, que morreu vítima de falência múltipla dos órgãos. DJ Alok se apresentou num palco giratório em formato de pirâmide com quase 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de oito andares. Apesar do policiamento reforçado, foram registrados arrastões. Cerca de 500 pessoas suspeitas foram levadas para as delegacias de Copacabana, Ipanema e Leblon. Elas foram detidas durante abordagens feitas pelas equipes da PM nos pontos de acesso ao show e também por agentes no meio do público.